Para tudo que você vai conhecer agora a Draco Veículos e junto nesse conhecimento você vai conhecer a Towner Junior, cabine dupla, gente. É verdade, 860 kg de carga? Exatamente, 860 kg de carga e mais os 4 passageiros. Olha que ótimo, esse carro é super legal para você que tem uma empresa, precisa fazer um transporte e junto com o transporte tem que levar funcionários para fazer, para descarregar e tudo mais, né, Junior? Exatamente, ela cabe 4 passageiros, motorização campeã mais econômica da categoria, capacidade de carga 860 kg com os funcionários. E tem outras cores também, não só essa cinza, né? Exatamente, branca, preta, vermelha, azul, prata. Vai passar o preço dessa? Vou passar o preço, esse carro está R$ 28.900,00. Só? Nós financiamos em até 60 meses com ou sem entrada. E também aceita o semi novo do cliente. Exatamente. E dá para fazer um troco na troca até. Com todos os carros da Draco Veículos, dá para fazer troco na troca. Viu só, um bom negócio você vai fazer aqui na Draco Veículos, no endereço? A avenida apresenta Arthur Bernardes, esquina com a Vital Brasil, o telefone 3930807. Vem buscar o teu carro aqui na Draco Veículos, vem já, já, gente. Vem fazer um test drive. Está valendo.